Eu aprecio imensamente um escritor alemão, um homem genial, chamado Goethe. Goethe, um dos maiores poetas e escritores do mundo ocidental, claro, hoje universal, alguém que no final do século XVIII escreveu coisas magníficas e também um pedaço do século XIX. Goethe tem uma frase que é de uma simplicidade maravilhosa. Ele dizia, se alguma coisa tem de ser feita, então que seja bem feita. Se alguma coisa tem de ser feita, então que essa coisa seja bem feita. Ah, mas para quê? Eu vou fazer mesmo, dá para o gasto. Cautela. Quando você e eu esquecemos isso, a gente perde o capricho. A gente faz as coisas sem notar, como eu agora, que derrubei água na camisa e que poderia não ser água, poderia ser alguma coisa que fizesse mal a camisa e eu fiz por distração. Por que eu fiz por distração? Porque eu fui tomar a água, habituado a fazê-la no dia a dia. Eu achei que não ia acontecer nada. Ainda bem que o piloto, no avião que eu vim hoje de São Paulo, não tem essa visão da vida. Tanto que, todas as vezes que antes a gente encontrava o piloto ou a pilota na porta do avião, eu dizia assim, você tem medo de avião? Se ele ou ela falasse que tinha, eu fazia um voo sossegado. Porque quem tem medo do que faz, se prepara, organiza, estuda, avalia. Se eu encontrasse, você tem medo de avião? Imagina, eu faço isso há 20 anos, eu entrava em pânico. E se tiver uma tempestade? Ah, na hora a gente vê o que é que faz. Hoje, na primeira meia hora do voo, de quase duas horas e cinco, de São Paulo até aqui, a Bahia, vocês imaginem, na primeira meia hora havia uma turbulência muito forte em função de ventos e porque ele estava sobre a quarta camada de nuvem, mas bem exatamente na divisão entre elas. E ali foi algo difícil. E nós não ficamos intranquilos em excesso, porque a gente sabia que ele tinha medo que caísse. E por isso ele tomava providência. E por isso ele, quando foi fazer o curso dele, é provável que ele não tivesse mandado alguém no lugar dele e pedido para assinar a lista. Ainda bem. Ainda bem. Porque a mediocridade, ela pode nos capturar. Ah, pode deixar eu ser o que eu faço. Perigo. A arrogância nos atropela. E a mediocridade também. A arrogância, nós lembramos, por exemplo, no clássico acidente do Titanic. O Titanic foi considerado pela engenharia da época inafundável. O maior daqueles e que se anunciou. É impossível afundar. Está no fundo do mar até hoje. Isso significa o quê? Que nós temos que tomar cuidado com a nossa arrogância. O que nós temos que tomar cuidado com a nossa arrogância? Que nós temos que tomar cuidado com a nossa arrogância. E aí, para o nosso trabalho.